O que posso ver, se não o vale de ossos secos? E o que posso dizer, se já se foi a esperança? Nossa vergonha está exposta Embaixo do sol, há muito tempo Se foi alegria, não há espírito, não há palavra Filho do homem, muda a história Com tua boca, profetiza Profetiza, volte a alegria Tenha espírito, haja palavra Ressuscita, ressuscita Ó terra que estava morta Ó vale de ossos secos Volte a respirar Eu posso ouvir, posso ouvir O som do avivamento A morte tomando vida Ressuscita Vida Vida Eu profetizo sobre ti a vida Tchau 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 Tchau